Ô mulherada, casamento, tô fora, fez de mal nem pensar Atena Lima no terror Canal GKCDs no Youtube, o moral de Baratinga, Bahia Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Depois do namoro, vem o casamento, dura algum tempo, a lua de mel Esta fase é boa, tudo é maravilha, um é a estrela, o outro é o céu Mas aí depois, vem as desavenças, começam as brincas, acaba a paciência Não tem mais amor, não tem mais paixão, e a saída é a separação Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Por isso Deus me livre, de amar um dia, não quero casar, eu quero é folia Não quero amor, não quero paixão, depois do casamento a mulher vira freio de mão Não quero problema, não quero compromisso, casamento é gaiola só pra arrumar neguiz Eu sou preparado, eu não marco touca, eu gosto é de curtição, eu quero é beijar na boca Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Depois do namoro, vem o casamento Dura algum tempo, a lua de mel Esta fase é boa, tudo é maravilha Um é a estrela, o outro é o céu Mas aí depois, vem a desavença Começam as brigas, acaba a paciência Não tem mais amor, não tem mais paixão E a saída é a separação Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Por isso Deus me livre, de amar um dia Não quero casar, eu quero é folia Não quero amor, não quero paixão Depois do casamento, a mulher vira freio de mão Não quero problema, não quero compromisso Casamento é gaiola, só pra arrumar em guiço Eu sou preparado, eu não mato touca Eu gosto é de curtição, eu quero é beijar na boca Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa Tá se agarrando, se estregando, tá de boa É namoro novo, é muita paixão, o beijo não enjoa Ô mulher da língua quente Eu vou sair a noite, cair na sacanagem Não vou ficar de casa, escutando blá 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 Mulher torrando o saco e falando bobagem Ela tem a língua quente, fala pelos cotoveiros Me chama de safado, me xinga de fuleiro Ela arranja tanto nome, diz que sou raparigueiro Saio sempre a noite, sem ter hora pra voltar O que me falta em casa, vou pra rua procurar Eu sou raparigueiro, gosto muito de mulher Sou quente que nem brasa, se não tem mulher em casa Então vou pro cabaré No cabaré tenho de tudo, tenho mulher e cerveja Sua cara de cachaça, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo, tenho mulher e cerveja Sua cara de cachaça, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito Eu vou sair a noite, cair na sacanagem Não vou ficar em casa, escutando blá 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 Mulher tomando saco e falando bobagem Ela tem a língua que a gente fala pelos cotoveiros Me chama de safado, me xinga de puleiro Ela arranja tanto o nome, diz que sou raparigueiro Saio sempre a noite, sempre era hora pra voltar O que me falta em casa, eu vou pra rua procurar Eu sou raparigueiro, gosto muito de mulher Sou quente que nem brasa, se não tem mulher em casa Então vou pro cabaré No cabaré tenho de tudo, tenho mulher e cerveja Sua cara de cachaça, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo, tenho mulher e cerveja Sua cara de cachaça, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Quando estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo, tenho mulher e cerveja Sua cara de cachaça, ouvindo moda Sintaneja lá, eu sou bem atendido Sou barana, eu sou bonito Eu não estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito No cabaré tenho de tudo, tenho mulher de cerveja Deixa o cara de cachaça, subindo moda, seitaneja Lá eu sou bem atendido, seu barão é só bonito Eu não estamos na cama, ela finge que me ama E eu finge que acredito Rolaram a sua forrozena, é amado Souza mais uma vez E agora no volume 3, é pra balançar, é pra dançar forró Pode balançar que eu gosto Venha pro forró, vem curtir com as meninas Venha com amado Souza, explodir a venalina Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com amado Souza, ela tá do de mulher Venha pro forró, vem curtir com as meninas Venha com amado Souza, explodir a venalina Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com amado Souza, ela tá do de mulher Vem dançar forró, chate e arrasta pé Forró com amado Souza, ela tá do de mulher Quando a sanfona chora que começa a bagaceiro Salão fica lotado de mulher, reboladeiro O clima contagia, dança moça e rapaz Só vejo o povo gritando isso, aqui tá bom demais Explode a adrenalina e o sangue fica quente Uma gatinha vem pro palco pra dançar com a gente Chega pra cá, vem dançar você também Vamos rebolar, vamos ficar no vai e vem Chega pra cá, vem dançar você também Vamos rebolar, vamos ficar no vai e vem É um vai e vem, é um vem e vai É um desce, sobe, balança, mas não cai É muita curção, é no borogadó Com amado Souza, adrenalina no fobó É muita curção, é no borogadó Com amado Souza, adrenalina no fobó É um vai e vem, é um vem e vai É um desce, sobe, balança, mas não cai É muita curção, é no borogadó Com amado Souza, adrenalina no fobó É muita coisão, é no coro da dó Com o amado Souza adrenalina no forró Venha pro forró, vem curtir com as meninas Venha pro amado Souza explodir adrenalina Vem dançar porró, só te guia, arrasta a pé Corro com o amado Souza e é lotado de mulher Vem dançar porró, só te guia, arrasta a pé Corro com o amado Souza e é lotado de mulher Quando a santona chora que começa a vagar cedo O salão fica lotado de mulher, rebola a dedo O clima contagia, dança a moça e rapaz Só vez de polvo e tudo isso aqui tá bom demais O clima contagia, dança a moça e rapaz Só vez de polvo e tudo isso aqui tá bom demais Explode adrenalina, sai que fica quente Uma gatinha vem pro palco pra dançar com a gente Chega pra cá, vem dançar você também Vamos evolar, vamos ficar no vai e vem Chega pra cá, vem dançar você também Vamos evolar, vamos ficar no vai e vem É um vai e vem, é um vem e vai É um desce, sobe, balança, mas não cai É um desce, sobe, balança, mas não cai É um desce, sobe, balança, mas não cai É muita curição, é não bora engordar Com a mardeção da adrenalina no forró É muita curição, é não bora engordar Com a mardeção da adrenalina no forró É um desce, sobe, balança, mas não cai É um desce, sobe, balança, mas não cai É um desce, sobe, balança, mas não cai Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Pego no braço da morena e levo pro salão Cola lá no peito e testa até o chão Cuidadinho desse jeito num rapor de saia Vou amanhecer o dia que nessa gandaia É no bate, cuxa, é no rala, rala É no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce eu tô também Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Todo mundo grudadinho no meio do salão Coladinho vai dançando, é muita curtição Vai se rebolar e sobe na ponta do pé Minha paixão nesse mundo é estar com mulher É no bate, cuxa, é no rala, rala É no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce eu tô também Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Todo mundo grudadinho no meio do salão Tô ladinho, vai dançar com muita curtição É se rebolar e sobe na ponta do pé Minha paixão nesse mundo é estar com mulher É no bar de coxa, é no rala, rala, é no vai e vem É no remelexo, nesse sobe e desce eu tô também Tá aqui, tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Aqui tá pegando fogo, esse arrasta pé Tá gostoso, tá bonito, cheio de mulher Hoje eu tô nessa zoeira, tô nessa folia Vou ficar nesse chamego até raiar o dia Hoje eu vou tirar onda Aqui tá tão bom Encanta a mulher Quem gosta de forró, sabe como é que é Tem muita curtição, é só sair mulher Venha curtir também comigo nessa zoeira Fazer o sapatear, levanta a poeira Alegria do forrozeiro, é a curtição Ver o sapateado da galera no salão Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita periguete, muita patricinha Cheio de coroa, cheio de gatinha Muita periguete, muita patricinha Viu tirando onda No meio dessa mulherada A noite inteira, até de madrugada Viu tirando onda No meio dessa mulherada A noite inteira, até de madrugada Venha remexer, venha rebolar O sapo amado souza até o dia clarear Venha rebolar, venha remexer Vamos dar o sapo amado até o dia amanhecer Venha remexer, venha rebolar O sapo amado souza até o dia clarear Venha rebolar, venha remexer Vamos dançar o sapo amado até o dia amanhecer Requebra, rebola Mexa essa cintura, o rebolado da morena Me deixa na fissura Requebra, rebola Mexa essa cadeira, quando a loirinha rebola Eu perco a estribeira Requebra, rebola Mexa essa cintura, o rebolado da morena Me deixa na fissura Requebra, rebola Mexa essa cadeira, quando a loirinha rebola Eu perco a estribeira Quem gosta de forró, sabe como é que é Tem muita curtição, faça sair mulher Venha curtir também comigo nas azueiras Fazer o sapatia, levanta a poeira Venha curtir também comigo nas azueiras Fazer o sapatia, levanta a poeira Alegriado com você É a condição, ver o sapatia da galera no salão Cheio de curua, cheio de gatinha Muita piriquete, muita patricinha Cheio de curua, cheio de gatinha Muita piriquete, muita patricinha Venha tirando onda, no meio dessa moderada A noite inteira, até de madrugada Venha tirando onda, no meio dessa moderada A noite inteira, até de madrugada Venha remexer, venha rebolar Dança com a mal do soso até o dia clarear Venha me bolar, venha me mexer Vamos dançar com a rola até o dia amanhecer Requebra, rebola, mexa-se assim por um ribulado da morena Me deixa na piscina, me deixa na piscina Quebra lourinha, mexa essa cadeira Com seu jeito sapatinho, eu perco a estremeira Quebra morena, mexa essa cintura Se seu jeito gostoso me deixa na fissura Quebra lourinha, mexa essa cadeira Com seu jeito sapatinho, eu perco a estremeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta pó É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta pó Quando chego no fandango A galera lá agita, mete o dedo nesse foco E a mulherada grita, povo começa a dançar Parecendo uma menina e naquela agitação Bate forte o coração e bate o fim da adrenalina É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta pó É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta pó Na pegada do forró a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta pó É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta poeira Na pegada do forró eu boto pra sacudir Se o salão tiver lotado faça poeira subir Tanto logo um forró daqueles que contamina E naquela agitação bate forte o coração e vai subindo a adrenalina É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado Souza no forró a noite inteira A galera no salão fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró A galera vai dançando fazendo levanta poeira É amado Souza a noite inteira no forró É amado Souza a noite inteira no forró Remexe a cinturinha e deixa macharada com o olho atravessado Eu experimentei ficar sem olhar pra ela Fingindo não sente nada com o rebolado dela Mas onde ela chega chama a atenção dos machos Começa a rebolar, dança se parar Ela tem fogo no faixa É uma loucura essa dona é um tesão Na forró não tem asa mas ela é um avião Vivo pedindo a Deus pra essa dona me dá trela Eu morro de vontade pra essa dona me dá trela Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Não tenho magueira, mas tenho mais de dor O rebolado dessa tona faz a galera virar Ela desce até embaixo e vai subindo devagar Empina a bundinha, vai de frente e vem de lado Remexe a cinturinha e deixa uma charada com o olho atravessado Eu experimentei e fica sem olhar pra ela Fingindo não sente nada com o rebolado dela Mas onde ela chega a chamar a atenção dos machos Começa a rebolar, dança sem parar Ela tem fogo no facho É uma loucura, essa dona é um sessão Não voa, não tem nezão, mas ela é um avião Vivo pedindo a dor pra essa dona amiga dela Eu morro de vontade de apagar o fundo dela Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Não tenho magueira, mas tenho mais de dor É uma loucura, essa dona é um sessão Não voa, não tem nezão, mas ela é um avião Vivo pedindo a dor pra essa dona amiga dela Eu morro de vontade de apagar o fundo dela Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Não tenho magueira, mas entendo de calor É uma loucura, essa dona é um sessão Não voa, não tem nezão, mas ela é um avião Vivo pedindo a dor pra essa dona amiga dela Eu morro de vontade de apagar o fundo dela Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Não tenho magueira, mas tenho mais de dor Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Não tenho magueira, mas tenho mais de dor Eu não sou bombeiro, mas entendo de calor Primeira vez que te vi, senti no seu olhar Que você me olhou e com um sorriso me conquistou Te pedi um beijo num grande desejo, tu não quis aceitar Fiquei insistindo, você disse sorrindo, não quero apaixonar Mesmo assim você me deu um beijo e um abraço E naquele assunto ficamos um pouco juntos, te amarrei no meu laço E um lindo caso que de repente une o nosso amor Quando tentei sair, eu tava fora de mim nessa loucura de amor É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida 10 minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida 10 minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade Mesmo assim você me deu um beijo e um abraço E naquele assunto ficamos um pouco juntos, te amarrei no meu laço E um lindo caso que de repente une o nosso amor Quando tentei sair, eu tava fora de mim nessa loucura de amor É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida 10 minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade É loucura de amor, você me conquistou, me deixou sem saída Não dá pra te esquecer, preciso de você, meu bem na minha vida 10 minutos sozinho, eu fico morrendo de tanta saudade Eu sou seu dependente, sem você eu não tenho felicidade Valeu meu amigo amado Souza, obrigado de coração pelo convite Que Deus continue te iluminando, viu? Sucesso pra você, meu irmão! Valeu meu amigo TJ, eu que agradeço Sucesso pra você também, que Deus te ilumine muito! Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho melhor ainda Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho bom Eu quero te ver balançando Quero te ver rebolando No barulho do meu som Pode balançar que eu gosto Pode rebolar, que eu acho bom Eu quero te ver balançando Quero te ver rebolando No barulho do meu som Quero te bancadão da bateria E o swing da guitarra Com a mão do Souza, só folia É um som que contagia A galera se amarra Curte o bancadão da bateria E o swing da guitarra Com a mão do Souza, só folia É um som que contagia A galera se amarra Com a mão do Souza, só folia É um som que contagia A galera se amarra Balançar pra lá, balançar pra cá Joga a mão e bate palma Me bolando sem parar Me curti com a mão do Souza Vem cair nessa zoeira Libera a energia pra fazer a quebradeira Balançar pra lá, balançar pra cá Joga a mão e bate palma Me bolando sem parar Me curti com a mão do Souza Vem cair nessa zoeira Libera a energia pra fazer a quebradeira Quebra, quebra, quebra 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 quebra que eu vou Atrás de me andando no choro dessa guitarra Eu quero te ver rebolando Quebra, quebra quebra que eu vou Atrás de me andando no choro dessa guitarra Eu quero te ver rebolando E essa é pra todos os sanfoneiros E guitarristas do meu Brasil Toca uma pra mim que eu tô doido pra dançar porro Pode balançar que eu gosto Meu amigo sanfoneiro, eu tô doido pra dançar Tô chegando no forró e alguém só pra olhar Não reparem o meu jeito, eu sou mesmo assim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toca uma pra mim Em toda festa que chego, todo mundo logo vê Que eu gosto de dançar, então sou bem pra valer A mulherada vai chegando e ficando perto de mim E fala pro sanfoneiro pra tocar uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, eu sou mesmo um forrozeiro Toca logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, bem devagar ou ligeiro Toca logo uma pra mim Vou arranjar uma dona pra comigo se esfregar Se ela gosta do meu jeito a gente pode se alarrar Com ela nesse forró, fico até chegar o fim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Eu sou mesmo pé de valsa e ninguém me desafia Quando eu chego num forró, danço até raiar um dia A mulherada vai chegando e ficando perto de mim E fala pro guitarrista pra tocar uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo guitarrista tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Toca uma pra mim, toca uma pra mim Meu amigo guitarrista tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim E essa é a guitarra do meu amigo Ronaldo, segura garoto Vou arranjar uma dona pra comigo se estregar Se ela gosta do meu jeito a gente pode se amarrar Como é lá nesse forró, fico até chegar o fim Só te peço por favor, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Eu sou mesmo o pé de vossa e ninguém me desafia Quando eu chego num forró, posso até raiar o dia A mulherada vai chegando e ficando perto de mim E falar pro sanfoneiro pra tocar uma pra mim Toque uma pra mim, seja do jeito que for Toque logo uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, meu ser mesmo forrozeiro Toque logo uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Meu amigo sanfoneiro, bem devagar ou ligeiro Toque logo uma pra mim Toque uma pra mim Seja do jeito que for, toque logo uma pra mim Meu amigo guitarrista tem muita mulher na pista Toque logo uma pra mim Amado Souza A festa que ele chega e quem tá sentado levanta A galera logo grita essa Coca-Cola é fan Com seu perfume e cheiroso Ele entra no salão e grita pra mulherada Chegou o gostosão Veste calça apertado Tem o corpo modelado Tá na cara dá pra ver que esse cara é um bicho Vixe que instalação trocada Vixe que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado igual mesa de Natal Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado E diz que o rebolado é lido da vovó Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Didi ele é machão A noite é desmunhecado Gosta de rodar bolsinha Põe peruca bem noirona Fica todo transformado No meio da mulherada Tira onda de carrão Mas anda mesmo é de ré Mulher ele não gosta não Veste calça apertado Tem o corpo modelado Tá na cara dá pra ver que esse cara é um bicho Vixe que instalação trocada Vixe que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado igual mesa de Natal Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Didi ele é machão A noite é desmunhecado Gosta de rodar bolsinha Põe peruca bem noirona Fica todo transformado No meio da mulherada Tira onda de carrão Mas anda mesmo é de ré Mulher ele não gosta não Veste calça apertado Tem o corpo modelado Tá na cara dá pra ver que esse cara é um Vixe que instalação trocada Vixe que bundinha empinada Tem o rebolada Tem o rebolado sensual Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado igual mesa de Natal Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Vixe que instalação trocada Vixe que instalação trocada Vixe que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado igual mesa de Natal Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Vixe que instalação trocada Vixe que bundinha empinada Tem o rebolado sensual Anda todo enfeitado igual mesa de Natal Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Curte pagode desse funk e forró E diz que o rebolado é lido da vovó Oh, meus irmãos forroseiros Pega uma gatinha e a rocha no forró Puba e vem, vira, vira, mexe, não para não É bola, gostoso, aqui tá muito bom Todo mundo dança porque é fácil de dançar Se você não sabe, eu vou te ensinar Dançar sozinho, não tem graça não Pega uma gatinha, leve ela pro salão Só tem duas maneiras pra você dançar Dando um passinho, solta o tralau Dois pra cá com a Mado Souza no forró Não é brinquedo não, com essa nova dança Tá conquistando o povão É a nova onda, é a sensação do forró A onda agora é adrenalina no forró No Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e a rocha no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mado Souza adrenalina no forró Pode balançar que eu gosto Vai bem, vira, vira, mexe, não para não É bola, gostoso, aqui tá muito bom Todo mundo dança porque é fácil de dançar Se você não sabe, eu vou te ensinar Dança sozinho, não tem graça não Pegue uma gatinha, leve ela pro salão Só tem duas maneiras pra você dançar Dando um passinho só com dois pra lá Dois pra cá com a Mado Souza no forró Não é brinquedo não, com essa nova dança Tá conquistando o povão É a nova onda, é a sensação do forró A onda agora é adrenalina no forró No Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com a Mado Souza adrenalina no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e arrocha no forró É no Boragadá, no Boragadá Pega uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com o Amado Souza adrenalina no forró É no Boragadá, no Boragadá Pegue uma gatinha e vai arrochando o nó É no Boragadá, no Boragadá Com o Amado Souza adrenalina no forró É no Boragadá Chega mais pra cá, não fica aí parado A mulherada não gosta de homens com braços cruzados Venham pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com mulher E vocês aí parado, venham pra dançar O salão tá lotado Mulher dançando com mulher E vocês aí parado, tem muito homens de braços cruzados Com a mão no bolso, olhando pra mulher do lado Ela pensando, esse cara é irmã, né? Deve não gostar de mulher, só pode ser viado Sai desse amigo, caia no forró Cruda uma gatinha, faça lá desse suor Desça até embaixo, vá pra frente, vem pra trás Dá uma rodadinha, isso aqui tá bom demais Desça até embaixo, vá pra trás, vem pra frente Dança com o Amado Souza, esse ritmo quente Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Chega mais pra cá, não fica aí parado A mulherada não gosta De homens com braços cruzados Venha pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com a mulher E vocês aí parado Venha pra dançar, o salão tá lotado Mulher dançando com a mulher E vocês aí parado Tem muito homem, estimações cruzados Com a mão do bolso, olhando pra mulher do lado Ela pensando, esse cara é mané Deve não gostar de mulher, só pode ser viado Sai dessa, amigo, caia no forró Cruda uma gatinha, faça lá desse suor Dança até embaixo, vá pra frente e vem pra trás Dá uma rodadinha, isso aqui tá bom demais Dança até embaixo, volta atrás e vem pra frente Dança com a Maldessousa, esse ritmo quente Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dance com a gatinha Ela te olhando, de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Joga lá na coxa, dá uma esfregadinha Tire a mão do bolso, dança com a gatinha Ela te olhando de braços cruzados Não vai botar fé, pensa que tu é viado Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar O povo tá gritando aqui, bancada balança Todo mundo dança, festa de peão Tem gente que está só, mas tem muita gente amando O rochão tá derramando, trem aqui tá bom Tem loira, tem morena, ruiva e mulato Pois eu meto o pé na saca pra ver o bagaço voar Do jeito que eu tô, topo o que tiver na frente Vamos embora, vem meu povo, hoje o trem vai pegar fogo Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar O povo tá gritando aqui, bancada balança Todo mundo dança, todo mundo dança Todo mundo dança, festa de peão Tem gente que está só, mas tem muita gente amando O rochão tá derramando, trem aqui tá bom Tem loira, tem morena, ruiva e mulato Desde o meio do pé na saca pra ver o bagaço voar Do jeito que eu tô, topo o que tiver na frente Vamos embora, vem meu povo, hoje o trem vai pegar fogo Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Toque o berrante, vai começar Alô DJ, pode quebrar Aô meu bem, volta pra mim E só com você eu sou feliz Amor, amor Fica comigo Volte por favor Vou ficar esperando por você Vem pra mim Estou louco pra dizer Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Amor, amor Te amo demais Eu vou te buscar Mas eu não sei Mas eu não sei Aonde você anda Mas quero te encontrar Vem pra mim Que estou louco pra te amar Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui Estou aqui louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Amor, amor Fica comigo Fica comigo Volte por favor Vou ficar Vou ficar Esperando por você Vem pra mim Vem pra mim Que estou louco pra dizer Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui louco pra dizer Que sou feliz só com você 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 Amor, amor Te amo demais Eu vou te buscar Mas eu não sei Aonde você anda Mas quero te encontrar Não aguento Estou louco pra te amar Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui Louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você Fui condenado a te amar demais Fui condenado a te amar demais Eu não posso mais viver sem ti Estou aqui louco pra dizer Que sou feliz só com você Que sou feliz só com você E 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 sou feliz só com você